Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quando dá uma semente negra no seu coração Que germina e espalha a decepção Te faz mato e feito pra se machucar Você nasceu com um sonho de uma lista impossível pra completizá-los Você não fala que estranhos, não tem amigos ou ignorados Ninguém nunca te diz não porquê Ninguém nunca te diz nada Você é uma peça conveniente Quando deixa de ser descartada Você nasceu com um sonho de uma lista impossível pra completizá-los Você não fala que estranhos, não tem amigos ou ignorados Você nasceu com um sonho de uma lista Você não faz esse tempo e tem que trabalhar Ah, 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 ah Come bom, gente, que bonita que te sinto E o que vai ser? Me dá feliz E o momento Por dentro do rosto Mas você não consegue Pader esporto Ligado na cama Se sua vida passar Já está nas minutas A imaginar Seu enemigo Ajoelhado Sentendo clemência Ignorando o perdão A vida dele na sua mão Só mais um motivo Igual da tua Outra da problema é você E o que você faz Se o que destrói Se forrói Mas não nasceu pra te machucar O que foi feito Pra odiar Pra odiar A... 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 Muito obrigado A... 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 E aí